Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na vida da tua casa, da tua família, em você, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta terça-feira, firmes na montanha, em oração, agradecendo a Deus por mais um mês, que já está indo embora, hoje é o penúltimo dia, para a glória de Deus. E o ano 2024 está avançando, já temos um mês a menos, já falta 11 meses para o ano 2024 terminar, mas até lá temos muita coisa. Mas o que eu tenho para você, será que você está enquadrado nessa palavra? Amanheceu, ou seja, já começou o 2024, assim ou como diz a palavra do Senhor, que está escrito em Salmo 1º, olha o que está escrito. Bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer e na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu querido, aí o no 3, aqui no 4, pois serão como árvore plantado junto a ribeiros de água, o qual deu seu fruto na estação própria, cujas águas, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Mas querido, o que vai acontecer, somente a Bíblia, o salmista falou, bem-aventurado é o varão que não anda. Será que você, ultimamente, quando se assenta perto dos seus parentes, ou para reunir para tomar um café, ou para almoçar, aí vem aquelas conversinhas, aquelas piadinhas, aquelas chocarrices, e aí muitas pessoas pensam que pecar é só adulterar, roubar, matar. Mas apenas a palavra que sair da tua boca, que ela seja verdadeira, que ela seja uma palavra edificativa. E a palavra está dizendo que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Talvez a pessoa que você está no teu trabalho ali, está sentada ali, falando mal, tirando mão do pastor, tirando mão da igreja, tirando mão do presidente, falando mal de política. A Bíblia diz que você, quando não se assenta, mas antes, medita nesta lei. Qual que é a lei? A palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí no versículo 4 vem a promessa que seremos como árvore plantado. Por isso que muitas pessoas estão mortas espiritualmente, estão secos, estão por fora lindos, mas por dentro estão secos, estão quase no ponto de colheita para o fogo eterno. Por quê? Não dá fruto, não frutifica e não, não frutifica e não deixa o outro frutificar. Mas nesta manhã, se você ainda não começou a frutificar, começa a frutificar, começa a meditar na lei de Deus, começa a meditar na palavra, começa a permanecer na comunhão do Espírito Santo. Que quando você permanece na comunhão do Espírito Santo, aqueles desejos de palavras, chocarrices, vai fugir da tua mente e talvez você venha à vontade de falar, mas você não vai falar porque o Espírito Santo... Olha, isso não é certo, porque na verdade é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã você possa ser uma árvore plantada na sua ribeira, que é a sua casa, que é a sua família, no seu entorno. Que a pessoa possa dizer como a tsunami está dizendo assim, aquele que vai passando, aquela que vai passando é um servo de Deus. Que maravilha, irmão, ser testificado para a glória de Deus, como Deus testificou de Jó. Maravilha, glórias e exaltado o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço e não esqueça, fuja da confusão, hein? E corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Orar antes é dependência, orar depois é gratidão e orar sempre é comunhão com Deus. Se você crer, glorifica o Senhor e compartilha esse vídeo, para que possa chegar mais pessoas no nome de Jesus. Eita glória, só vitória!